Alexandro Gessé Inácio, de 32 anos de idade, foi preso na residência depois de espancar a companheira e esfaqueá-la. Segundo o relato da polícia militar que esteve no local, o rapaz utilizou uma faca de cozinha para tentar matar a companheira. O que foi que aconteceu lá? Você se desentendeu com a mulher? Só vou falar como todo mundo fala, perante meu advogado. Não tenho nada a declarar. O que foi que aconteceu lá? Foi uma briga normal? Foi uma briga normal? Sim, eu só comparei com a mulher. O que foi que aconteceu?